Fala Vanlifers, tudo bem com vocês? Boa noite! Olha só, já tô aqui com o meu cabelo penteadinho, Carolzinha tá lá, ó, penteando dela, né? Como vocês viram aí no vlog anterior, a gente chegou em Riviera Maya, estamos no resort Ocean Riviera Paradise, um lugar maravilhoso, então agora a gente tomou aquele banho, estamos nos organizando, porque nós vamos dar uma volta no resort pra conhecer como é que é de noite o resort. Eu, particularmente, nunca fui num resort, pessoal, nunca estive num resort, então eu tenho várias curiosidades e se você tem as curiosidades, com certeza a gente vai passar isso tudo pra vocês. Uma coisa trilouca que tá acontecendo... Eu já estive em resorts e cada um é totalmente diferente um do outro, e esse é gigantesco, né? Viu? Na televisão tá rolando uma novela brasileira, gente, e traduzida em espanhol. Caracas, eu achei isso demais, né? Que, tipo, tem as novelas mexicanas que o Brasil gosta de ver. É, mas engraçado é ver os atores brasileiros famosos, pelo Tony Ramos ali falando, e com a voz totalmente diferente. Com a voz totalmente diferente, é... O... A dramaturgia brasileira é uma das mais tops do mundo, premiadíssima, muito legal. Bom, a gente vai sair, então, do quarto e a gente vai escolher um dos restaurantes, porque eu descobri que tem 11 restaurantes. Isso, 11 restaurantes. Então a gente vai escolher um pra jantar, e depois a gente vai dar uma volta, a gente viu que tem uma feirinha por ali... A gente queria ir no restaurante japonês já hoje de jantar, mas é o único restaurante que precisa de reserva, e a reserva tem que ser feita até às 9 da manhã, e a gente chegou meio-dia, então... Exatamente! Então vamos escolher um restaurante pro jantar, vocês vão ver com a gente como é que é tudo isso, e vamos passear, vamos passear! Bora passear! Foi! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom dia! Fala, galera! Cafezinho preto já, tomamos, só o preto, por enquanto. Vamos ir agora pra academia... Sim, fazer uma hora, não é, amor? Só um pretinho. Vamos fazer mais ou menos uma hora agora, de treino? Uma hora de treino. E aí depois a gente volta pra tomar o café da manhã, e aí a gente mostra pra vocês esse café da manhã. E vou mostrar. Olha, gente, a academia é top! Achei muito, muito legal. Vamos tentar fazer todo dia Vamos ver se vai rolar Gente, eu vou falar o porquê que eu vou fazer academia Todos os dias, tá? Porque eu senti a pegada No decorrer desse vídeo Eu vou colocar pra vocês aí Só o café da manhã, pra vocês terem uma ideia Então assim, imagina todo o resto Então assim, eu senti a pegada Eu já senti que se eu não for pra academia O negócio vai pegar feio pra mim Então vou dar aquele caduzinho E treinar um pouquinho Tchau 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 E olha que legal, cereais! Meu Deus, tá montinho! Eu gostei das xícaras deles, não é aquelas xícaras pequenininhas de cafezinho, é o café da manhã. Vou tomar bastante café da manhã. E esse suco verde deles também, gente, muito, muito gostoso, eu amei, muito bom! Vou mostrar pra vocês todas as opções que tem lá. Vocês acham que é só esse aqui que a Carol pegou? Tem pra todos os gostos, inclusive tem uma ilha lá americana que tem até bacon. Tem tudo, tudo que tu quiser comer. Tem comida, tem tudo pra comer no café da manhã. Vou mostrar, olha lá o take. Tchau! 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 Tchau!